Milhares de fiéis ortodoxos ucranianos da Igreja Ortodoxa Ucraniana, subordinada canonicamente ao Patriarcado de Moscou, passaram nesta quarta-feira pelo Mosteiro das Cavernas de Kiev para apoiar os monges desta congregação, a quem o governo ucraniano quer despejar porque os considera pró-russos. Essas manifestações de apoio coincidem com o último dia do prazo dado pelo Ministério da Cultura para que os monges abandonem este mosteiro quase milenar, fundado no século XI, que ocupa um lugar central nas tradições ortodoxas de Rússia e Ucrânia. A Igreja Ortodoxa Ucraniana, a qual pertencem os afetados, apresentou hoje um novo recurso judicial contra a decisão do governo de não renovar o acordo que lhes permite administrar o mosteiro.